Vamos abrir logo com o tema quente, que é a CPI, hoje a CPI, ela pretende apresentar o relatório, o Renan Calheiros pretende apresentar o seu relatório final no dia 21 de setembro, tá, e hoje ele estava com a corda toda, entrou numa briga aí via internet, via imprensa com o Ricardo Barros, então Renan Calheiros e Ricardo Barros, não sei, aqui parece o sujo falando do mal lavado, mas o importante aqui é que a gente torce pela briga, solta o VT, Freitas, do Renan, dizendo que o Ricardo Barros comanda um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil. Então, nós estamos avaliando que o deputado Ricardo Barros é o comandante de um dos maiores esquemas de roubalheira que assaltou, entre outros órgãos públicos, o Ministério da Saúde, né, isso tá tudo evidentemente comprovado. Agora, pela, pelo Fibbank, né, pela sua relação com Roberto Ferreira Dias, pela maneira como eles roubavam, publicavam a arquitetura do próprio roubo, isso é uma coisa inédita na própria história da corrupção. O papel desse Ricardo Barros, líder do governo, na vida nacional, é um papel lamentável, né, e ele precisa ser exemplarmente punido por tudo isso. Muito bem, Renan Calheiros, hein, hoje tá quebrando o sigilo de todo mundo, tá cheio de poder, o mesmo Renan Calheiros que reclamava tanto da Lava Jato. A CPI virou realmente um núcleo de investigação contra os inimigos políticos. O Ricardo Barros reagiu, rebatendo aqui o Renan, dizendo que ele entende o desespero da CPI, que parece que não tá chegando a lugar algum. Isso na visão do Ricardo Barros, tá, ele disse aqui, ó, Bom, eu não sei por quê, porque as coisas vão acontecendo, né, e a gente sabe como começa uma CPI, a gente sabia que a CPI começaria investigando o quê? Toda a omissão do governo, né, na pandemia, a defesa de teses negacionistas, e de repente descambou pra investigações sobre corrupção na venda de vacinas e em vários outros contratos, envolvendo o Ministério da Saúde e a gestão do atual governo. O fato é o seguinte, nós temos aqui, hoje, nós temos casos que estão avançando e personagens que podem fazer a diferença. Um deles foi impedido de comparecer hoje à CPI pelo ministro próprio, indicado pelo próprio presidente da República, o Cássio Marques, ministro do Supremo. O Ivanildo Gonçalves da Silva estava com o depoimento marcado pra hoje, pra terça-feira, ele fez saques milionários para VTC Log, mas ele conseguiu, então, um HC aí pelas mãos do Nunes Marques. Mas o que é interessante desse caso, gente, é que é o seguinte, você deve se perguntar, Bom, deixa quietinho aí a matéria nesse ponto, Freitas, você deve se perguntar, poxa, um motoboy humilde, morador de uma região aqui, periférica do Distrito Federal, ele conseguiu um HC no Supremo? Ele tem advogado? Tem! O advogado Alain Ornelas, advogado aqui que surgiu, eu até brinquei mais cedo no Twitter, apareceu mais rápido que o advogado lá do Adélio Bispo. É interessante o que acontece, às vezes, na nossa república, na nossa republiqueta, casos assim impactantes, de repente surgem advogados, parece que saem do bueiro, advogados que passam, então, a defender essas pessoas que, obviamente, não teriam condições de se defender, nem financeiras, muito menos financeiras, especialmente junto ao Supremo Tribunal Federal, dentro de uma crise política, no âmbito de uma CPI, que hoje é a chapa quente, é uma crise política que tem desdobramentos nas eleições de 2022. E, de repente, surge aqui o advogado Alain Ornelas para defender o Ivanildo, esse simples motoboy. O curioso é que o Alain Ornelas trabalhou para o Fabrício Queiroz e também para o Adriano da Nóbrega, é, o miliciano que foi morto na Bahia também em circunstâncias misteriosas. Então, gente, olha, realmente, eu acho que, assim, a gente fica, a gente lê os sinais que nos são apresentados, a gente fica aqui com a pulga atrás da orelha, afinal de contas, de repente surge esse advogado que tem relação com o clã Bolsonaro, relação com o ex-assessor, com o Fabrício Queiroz, está lá nas rachadinhas, todo aquele esquema, né? Quem foi o último sujeito que protegeu? Quem foi que deu abrigo para o Fabrício Queiroz? Foi o Frederico Assef, justamente o advogado do Bolsonaro. Aliás, me disseram que estavam arrumando um jeito de esconder o motoboy também. Eu espero que não seja verdade. Mas vamos ficar atentos. O fato é o seguinte, a CPI, no lugar do motoboy, tentou chamar a diretora da VTC Log, mas aí ficou realmente muito em cima do laço, muito em cima da hora. E a Andréia, a Andréia Lima, que é a presidente da VTC Log, ela então pediu para remarcar a audiência, disse que está disposta a cooperar com a CPI, que não tem nada a esconder, mas que, infelizmente, já tinha compromissos inadiáveis e não haveria como participar da sessão hoje. É compreensível, afinal de contas, ela foi comunicada, ela foi acionada aí já depois das 10 da noite, quando saiu este HC do Nunes Marques. Bom, a CPI, então, fez uma sessão de aprovação de requerimentos e ela avançou muito nessa história, inclusive tornou vários novos, aprovou aqui a investigação de vários novos personagens, nós já vamos citar aqui. E aí é o seguinte, a gente, obviamente, vários senadores criticaram essa decisão estranha do Cássio, um deles foi o Alessandro Vieira, decisão muito atípica, segundo o senador, e aí é que começou a ficar interessante. Por quê? Porque a CPI, já que não tinha o motoboy, passou a divulgar as informações que ela havia preparado para a oitiva desse rapaz. Então, assim, uma dessas investigações, uma dessas informações, ela trata justamente desse uso, o uso desse recurso que foi retirado das contas da VTC Log. E aí, olha que curioso aqui, a CPI conseguiu imagens do motoboy numa agência bancária na hora em que estavam sendo pagos os boletos do Roberto Dias, ou seja, comparando, o motoboy entra naquele horário, aí você puxa o extrato de pagamentos que foram feitos naquele horário, e estão lá pagamentos de boletos de contas do Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério, que é um personagem que todo mundo agora lava as mãos, né? Todo mundo disse que não indicou, que não apadrinhou, mas lá atrás a gente tinha a informação de apadrinhamento dele por parte do próprio Ricardo Barros, que hoje nega isso, do Alberto Lupion, que também nega isso, né? E até do Mandetta, que manteve o sujeito no cargo. A CPI podia questionar, inclusive, quanto se essa vaga foi negociada entre os políticos. Será que ela custou alguma coisa? Será que ela custou 10 milhões de reais? É uma pergunta a se fazer. Será que ela custou 20, né? Porque às vezes a gente ouve coisas que ficam ali sem a gente poder provar, né? Sem provas, mas de repente agora que a situação apertou para o Roberto Dias, porque ele terá de ser reconvocado. Aliás, não sei nem mais o que é possível fazer. Aqui agora é só Ministério Público mesmo, que a coisa complicou para o lado dele. Ele sempre pode apelar para a delação premiada. Entrega quem está em cima, entrega quem bancou a permanência dele ali, quem indicou, quem, afinal de contas, estava por trás da indicação dele, porque, obviamente, esses agentes públicos não estão lá, né, à toa. E, normalmente, eles não estão lá cumprindo sua missão própria, eles não estão lá para desviar recursos de contratos superfaturados para enriquecer, embora eles também se aproveitem disso. Normalmente, eles estão ali para cumprir um compromisso político partidário, que é fazer caixa para a campanha e, obviamente, também enriquecer os agentes políticos que sustentaram esse agente público. Não sei se é o caso do Roberto Dias, mas é isso que normalmente acontece. Basta a gente ver os escândalos de corrupção recentes e até os mais antigos aqui em Brasília. Bom, solta o VT Freitas desse trecho em que aparecem as imagens. São imagens reveladas pelo sistema de bancos que comprovam que, no dia e na hora em que os boletos do Roberto Ferreira Dias estavam sendo pagos pela VTC Log através do Ivanildo, o que comprova verdadeiramente o coluio existente no bastidor do Ministério da Saúde e no exato enfrentamento da pandemia. Isabela, se me permite, na imagem anterior, senhor relator, é o senhor Ivanildo que está entrando aí... Uma das vezes do senhor Ivanildo... No dia 22 de junho... Entrando na agência bancária. Veja aí, a data... Perceba mais acima a data, o valor que foi transferido e coincidido com o momento em que o senhor Ivanildo chega e entra na agência bancária. 24 de junho de 2021. É a mesma agência bancária. Só confirmando. As imagens são da mesma agência bancária que ocorreu... As imagens, a data, o horário são da mesma agência bancária que ocorreu o pagamento em favor do senhor Roberto Ferreira Dias. Dos boletos. Bom, se isso não for prova suficiente para que sua excelência, o ministro Cássio Marques, reconsidere a sua decisão, nada mais o será. Se isso não for importante para nós ouvirmos desse motoboy aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, nada mais é. É curioso, né? Motociata, motoboy... Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Bom, como eu disse, a CPI, então, aprovou a reconvocação do Ivanildo, tá? Ivanildo Gonçalves. Está aí a fotinha dele, Freitas? Põe na tela, por favor. Se possível, está nessa matéria aqui da reconvocação. Ah, você não pode fazer isso. Você está entrando aqui no estúdio para dar uma água... Ele está aqui no estúdio dando uma água aqui para a Ana Maria que vai entrar comigo aqui na entrevista com o Baleia Roça. Aqui é assim, olha. O Freitas realmente faz um pouquinho de tudo. Então está aí, olha. O Ivanildo, tá? Vamos lá. O Ivanildo. E agora, então, vai ser reconvocado. Beleza? Vamos seguir. Vamos seguir. O Omar Aziz, obviamente, diante desses novos fatos, anunciou que vai intensificar as investigações em relação à VTC Log. A VTC Log e a CPI aprovou o requerimento de quebra de sigilos da empresa. Tá? A CPI também aprovou a convocação da Karina Kufa, a advogada do Bolsonaro. Aí, olha só que interessante. As coisas, elas todas, de alguma maneira, se tocam, né? Porque a Karina Kufa foi advogada também do Marcos Tolentino, o empresário que é apontado como sócio-oculto do Fibbank, ou da Fibbank, já que não é banco. Ela defendeu o Tolentino na Justiça Eleitoral. Publiquei em primeira mão essa informação mais cedo. O mais interessante é que o Tolentino, ele tentou concorrer a deputado federal em 2014, não conseguiu. Aí tinha uma pendência lá, o MP barrou ele pela ficha limpa, no caso, pela ficha suja. Ele desistiu de concorrer, depois criou-se uma situação de inadimplência porque ele não prestou as contas, apesar de não ter concorrido. Ele não fez aquele fechamento da prestação de conta e ficou pendente. É uma questão burocrática apenas. Aí ele contratou a Kufa. Eu falei com a Kufa, ela não sabia me dizer, não soube me dizer de quando ou quem a apresentou para o Tolentino, mas confirmou que sim, advogou, até porque tem a peça dela no processo e advogou por quê? Porque o Tolentino queria limpar ali a ficha dele em relação a essa pendência administrativa ou burocrática ou eleitoral para concorrer novamente como deputado federal em 2018 na campanha que elegeu Bolsonaro. Ele queria concorrer a deputado federal pelo Amapá. Olha só que interessante. O empresário tem origem lá no Paraná, os negócios dele, tem a sua vida em São Paulo, tentou concorrer a deputado federal por Minas Gerais e pelo Amapá. Bom, a Karina negou qualquer relação com esse esquema da Precisa, por quê? Por que ela entrou no alvo da CPI? Porque ela deu um churrasco em que estavam presentes dois lobistas relacionados a esse negócio, Ricardo Santana e Marconi Faria. E aí, ontem, ela até soltou uma nota bastante dura contra a CPI dizendo que a CPI tenta, como não achou elementos concretos para enquadrar o Bolsonaro, então partiu para o ataque sem reservas contra mim e contra outras pessoas próximas ao presidente. Gostaria de deixar claro que não tenho qualquer vínculo com a compra ou venda de vacinas e testes para covid e fazer churrasco não é crime, conhecer pessoas não é crime, tá? É inaceitável que tentem incriminar as relações entre advogado e cliente, isso é uma agressão à advocacia e um claro abuso de autoridade, fecha aspas, não precisa ficar tão irritada, Karina, a CPI está só fazendo o seu trabalho se ela não identificar nenhum tipo de ilegalidade envolvendo a sua conduta, isso vira um atestado também de idoneidade que é muito importante para todos, né, que de alguma maneira estão aí nesta arena política. Bom, a gente tem então a investigação da VTC Log avançando nessa linha aí, em cima das quebras de sigilo, em cima dessa convocação do motoboy, tem a outra frente que é da Precisa avançando em relação aos lobistas e avançando em relação ao Fibbank ou a Fibbank, porque não é banco, é uma empresa, né, então assim, a Fibbank que é a empresa que deu a garantia, uma carta fiança para a Precisa poder fechar negócio com o Ministério da Saúde. O questionamento que se faz, além dos relacionamentos políticos dos agentes envolvidos nesta negociação, é justamente se essa operação tinha lastro, se não tinha, e aí o que eu posso dizer para vocês é que há uma prática no mercado agora de várias dessas empresas que não são reguladas nem pelo Banco Central, nem pela CVM, nem pela SUSEP, essas empresas elas conseguem atuar numa espécie de limbo jurídico oferecendo garantias que podem ou não ter lastro e na maioria dos casos não tem. Então, essa atuação dessas empresas ela serve para criar, vamos dizer assim, um atraso no processo de execução fiscal. e aí quem está sendo executado apresenta garantia, consegue ali de repente uma declaração para conseguir se liberar, até para fechar novos contratos, seja com o governo ou seja para se livrar de determinados processos e isso vai se arrastando na justiça e muitas vezes quando o fisco vai lá executar não encontra o bem e aí tem que voltar em cima do credor principal. o que que eles ganham com isso? Ganham tempo, ganham tempo para arrastar e às vezes para fazer negócios para se alavancar no meio desse processo. Esse é, vamos dizer assim, é o que esse sistema tem permitido. Aliás, está na hora aí do Congresso regular essa atividade e do Banco Central abrir os olhos também porque ela permite sempre a atuação de estelionatários então até aqueles que querem trabalhar direito acabam se prejudicando pela atuação de criminosos. Então, não sei se esse é o caso da Fibbank a gente não tem essa certeza ainda as investigações estão acontecendo mas o fato é que esse é o cenário que se põe que se coloca e obviamente a gente tem que ficar esperto. No caso aí o Marcos Tolentino o empresário Marcos Tolentino já tem aí um passado de outras investigações inclusive publiquei ainda há pouco ele foi investigado por lavagem e virou o delator da Operação Ararate operação que eu já comentei aqui algumas vezes importantíssima que desbaratou uma um sistema de financiamento político paralelo através de 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 factoring empresas de factoring e obviamente de atos de corrupção super faturamento de contratos com empreiteiras de vios de recursos e pagamentos para agentes políticos mensalinho na Assembleia Legislativa do Mato Grosso pagamento para de propina para comprar vaga no Tribunal de Contas Estadual pagamento de propina para ex-governadores inclusive o Sinval Barbosa fez até um acordo de colaboração premiada entregou o esquema inteiro esquema que atingia inclusive o Blairo Maggio o caso do Blairo subiu para o STF me lembro que o Toffoli segurou lá mas o fato é que essa é uma investigação importantíssima porque ela envolve também a JBS enfim isso ficou para trás mas curiosamente eu puxei lá e encontrei o Tolentino citado nessa investigação por quê? Porque duas das empresas dele pode botar na tela Freitas por favor a matéria Tolentino foi investigado por Lavar duas das empresas dele elas foram identificadas recebendo parte desses recursos ilícitos então a Paz administradora de ativos e Benet prestadora de serviços incorporadora coincidentemente Benet existem várias Benets mas a Benet do Ricardo Benet que é a empresa que está relacionada nesse caso da Fibbank da Precisa então as coisas vão aí é um novelo é um novelo o importante é a gente puxar esse novelo tentar explicar e permitir também que os investigados esclareçam os essas suspeitas tá olha só que interessante eu mencionei para vocês além desses vários requerimentos a CPI aprovou também transformar Onyx Lorenzoni Osmar Terra e um fiscal de contratos aqui do Ministério em investigados tá então o Onyx o Osmar Terra e a Regina Célia que é fiscal de contratos do Ministério da Saúde justamente que fiscalizou esse contrato da da Precisa né eles agora passam a condição de investigados passam da condição de testemunha para a condição de investigados bom para quem achava que a CPI não estava dando em nada como eu achei estou aqui reavaliando a minha posição na expectativa de que realmente essas investigações avancem tá isso não exclui as minhas críticas em relação ao processo a forma como está sendo feita tem muito caso aqui que está permitindo inclusive por exemplo pedido de quebra de sigilo do Frederico o ACF feito de qualquer maneira bateu na mão do Toffoli e ele recusou é isso que acontece quando eu falo aqui que você precisa fundamentar bem esses pedidos é para evitar essas saídas jurídicas que acabam inviabilizando uma investigação que tinha potencial que se for e ele recusou a sua e ele recusou lua e ele recusou Obrigado.